O que é isso aí, Nã? Está a estátua. Está a estátua? Aqui está forte o sol, hein? Está forte. O que você comprou de gostoso lá agora? Várias coisas. Várias coisas? Por exemplo. Isso aí é vidro, hein, rapaz? Qual que você gostou mais, Nando? Que tapete que é esse aí? Da minha altura. Da minha altura. Seu tamanho, né? Esse aqui também. Esse aqui é diferente. Opa! Esse é legal, hein? Mãe! Se inscreva no canal. Dois! Dois! Mãe, vem! Fala, mestre aqui! Está nadando? Vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Vai! Vai! Vai, Marquinhos! Está muito fofo! Está nadando. Está nadando. Está nadando? Legal, né? Legal, né? Ó, vamos lá! Deixa eu ver. Esse é mais top ainda. Esse parece a Nina Parece que eu estou ficando na Nina O que você foi fazer agora lá no fundo? Foi no banheiro? Gostou desse, né? Macio, né? É muito macio Nossa, que gostoso Tô pequeno, né? E esses bancos bonitos, hein? Olha O que? O que? Nós acabamos de comprar um monte de coisa gostosa Já tem ideia no preço Pai está indo comprar um teclado para pôr no computador O que é isso aí? A casa Aqui é o paraíso dos brinquedos Estamos na Ravão Mojimirim Fazendo vídeo do canal do Nando Neto Oficial Conteúdo 100% bacana Conteúdo 100% seguro Se inscreva no canal Olha as cadeirinhas que legal Aqui é menino Aqui é caminhão Dá para crudar ela O que é isso? Esse aqui é a macacins setos Ela é o que? Essa é a macacins setos Ah, é? É Esse aqui é o que eu fiz É o que? Do Ben 10? O que é isso, né? Vou falar para a dona da loja como é que funciona isso aqui Falar para a dona da loja como é que funciona, tá bom? Tá bom Para testar, né? Você vai falar para quem? Para a dona da loja Você vai e deixa o pai ver aqui o que é Eu consigo, pai Porque Vou mostrar para a dona da loja como é que funciona Tá bom O que é isso aí? É uma bola que se amassa Eu vou falar para a dona da loja como é que funciona Uma para quê? É para eu ver como é que ela funciona Daí ela monta, olha como você joga É muito legal Você tem um canal? Sim, eu tenho Olha Eu acho que tem uma dessa Hã? É Você tem um canal, filha? Não, eu só que eu sou um cara É muito legal Não, mas ela não pode jogar aqui dentro Se ela jogar aqui dentro vai pegar no telhado Olha o telhado lá Entrega para ela e fala muito obrigado pela informação Obrigada 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 Obrigada